O Número 1 da NETE Queimou o tomate Não pagou nada É tudo grande É tudo grande Toda a terra do meu pai Detox Produções O blogger das novidades Meu pai, meu pai, meu pai é português Minha mãe, minha mãe, minha mãe é angolana Meu tio, meu tio, meu tio é todo o campo Eu sei, serei, presidente de Portugal Aqui, aqui, aqui me quem me tira Eu já tenho lá do meu pai O pai, 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 dança Queimou o tomado, queimou o tomado Queimou o tomado Queimou o tomado, 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 queimou o tomado Wow, papapujung shagou Tô na terra do meu pai 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 O número um, TANETE